A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha um foco, uma direção, que a programação religiosa, que me tinha prendido vezes sem conta, era um veneno espiritual camuflado de liberdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O moralista, sim, mas ainda mantém uma capacidade de maldade. É esta influência constante de atrações opostas que constrói o caráter. As nossas pessoas moldadas pelas nossas constantes decisões. Se quisermos entender completamente a natureza da realidade e como criamos as circunstâncias que regem as nossas vidas, Se quer saber a fórmula mental exata que precisa para mudar as condições da sua vida, então não é diferente do que eu era há pouco tempo. A sua busca termina aqui. A pesquisa exaustiva em religiões comparativas antigas e novas, em sistemas ocultos e mágicos, em sistemas filosóficos orientais e ocidentais, E a análise rigorosa de experimentação científica multidisciplinar, de todas as coisas perceptível, forçou-nos ao facto demonstrável de que a realidade não é de todo real. Que o físico não passa de uma invenção da imaginação coletiva. Todas as coisas fenomenais não passam de fantasmas da psique da colmeia. Há mais de um século que a ciência sabe que a ampliação de qualquer objeto material sólido revela grandes distâncias de nada entre objetos como eletrões e núcleos. E que os eletrões orbitam longe do seu hospedeiro núcleo, mudam de formas de onda para fenómenos sólidos quando observados. A um objeto físico distingue-se de outro apenas pelo número de eletrões em órbita. Estas distâncias atómicas microscópicas espelham as suas contrapartidas macroscópicas. Pois um eletrão está a 93 milhões de milhas do seu solo nucleio e no espaço entre eles não há nada. O nosso solo está a 4.2 anos-luz do sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. As distâncias entre núcleos minúsculos são comparáveis às estrelas. Mas quando o núcleo é ampliado o suficiente, finalmente alcançamos a base da fisicalidade. Um campo oscilante. Energia pura sem nenhuma propriedade física. Dentro de todos os objetos materiais, há mais espaço vazio do que sólido. E os núcleos sólidos centrais são, em essência, minúsculos emaranhados de energia suspensa. O mundo da existência é uma propriedade da perceção. Acreditar que somos seres físicos no meio material é o mesmo que descrever a passagem de uma brisa através do nevoeiro. Desde a antiguidade há sussurros. Ensinamentos ocultos, levados de leste ou oeste. Um segredo sempre conhecido apenas por alguns. O mundo é uma construção complexa, uma prisão de fisicalidade, concebida para confinar as almas numa aura de sentido perceção tão perfeito que engana o espírito aprisionado. Um reino de masmorras do demi-ouro é esta holosfera. Seres mortais, seres imortais, em quarentena por um inimigo numa prisão de origem desconhecida, destinada a fazer crer os seus, que os seus cativos acreditam que fazem parte da criação, quando na verdade foram separados. Mantidos no lugar por uma mente poderosa e diabólica, as suas vítimas são imortais. Não podem ser mortas. Então, este demi-ouro, o deus deste mundo da perceção dos sentidos, inventou uma forma de enganar os seres eternos, de que eram mortais, que ao viver tinham de temer a morte. Esta entidade não é omnipotente, não é um criador, mas um manipulador. Uma alma humana desperta percebe as ilusões holosféricas pelo que elas são e então cria os seus próprios padrões de interferência, libertando-se dos limites da ignorância. Assim, o homem deixa de ser uma marioneta. Essa mente sinistra, o inimigo, não tem mais poder sobre o indivíduo liberto, que então descreve o seu destino, imersas nesse meio de pensamento, as almas vivas, que estão adormecidas. Mas aquele que desperta conhece a holosfera pelo que ela é. Um espelho Esse espírito projeta a sua vontade, modifica o médium de acordo com as suas vontades, muda a realidade. Ele é um criador que o destruidor já não engana. Pensamos em termos de género e de género espolarizado tudo o que passa pelo nosso campo sensorial. A mente aguda sabe que as descobertas não são feitas em semelhanças. Somos propensos a tirar conclusões a partir do reconhecimento de correlatos. Desta forma, procuramos a superfície dos fenómenos sem ver a sua profundidade. Para aprender verdadeiramente sobre uma coisa, é identificar as suas distinções, isolar as disparatidades e ver porquê é que é diferente. Infelizmente, ambos os métodos de análise apenas reforçam a matriz holosférica que nos engana e nos leva a acreditar em distinções entre coisas e conceitos que de facto não existem. Tudo o que aceitamos como verdadeiro, na sua essência, torna-se uma armadilha. O modelo de confinamento Quem olha para o mundo a partir do modelo só pode interpretar os dados através desta esfera de crença. A objetividade é impossível a partir de uma visão do mundo em que se acredita. O observador está preso numa análise subjetiva, embora acredite ser objetivo. Um homem, dentro de uma bolha, pensa que a sua visão é clara, embora tenha de ver as coisas através desta película, uma mente aquosa que reflete luz, mas distorce os reflexos devido à sua curvatura esférica. O homem não tem consciência da sua prisão. O mundo exterior só influencia-o apenas parcialmente, porque a bolha reflete dados e fenómenos que ele teria percebido normalmente de um ponto de vista diferente. A matriz da realidade é suficientemente complexa para nos induzir a acreditar nela. O caçador de demónios encontra demónios. O radiatista descobre água. O religioso vê razões em todo o lado, razões que comprovam a sua fé, tal como a bruxa que sabe que errou o seu feitiço e sofre por isso. O astrónomo descobre sempre galáxias mais distantes para substituir os limites universais anteriores conhecidos, apenas em teoria. E o investigador de OVNIs encontra provas de extraterrestres em testemunhos, em vídeo, em filme, em arte antiga, textos e até em imagens bíblicas. Tanto o helocêntrico e o terraplanista podem fornecer provas de que o nosso mundo é um globo que se move num espaço ou um plano coberto por uma cúpula sem saberem que ambos estão igualmente certos e errados. Imerse dentro deste campo holográfico, este meio enganador reflete continuamente como prova as projeções enviadas para ele. Onde quer que haja pessoas que acreditem em algo, a holosfera fornecerá provas da sua existência. Procurei e encontrareis. É uma armadilha. Filosofias, crenças, conclusões da ciência, todas apoiadas por evidências, provas e convicções, mas todas em oposições umas às outras. A realidade é, então, um termo errado, disfarçado de dualidade. A existência é uma confluência de realidades em miriades de mentes sobrepostas. Uma multiplicidade de inspectores que observam a arquitetura da sua própria construção coletiva. Só num holograma é que realidades contrárias podem coexistir sem contacto. Lembrem-se desta dica. A arquitetura da nossa realidade dá sentido, significado às ficções, tanto quanto aos factos. Somos mais do que supomos ser, deuses e deusas em formação, oprimidos no mundo em que vivemos, mas que não é a nossa casa. O poder de mudar a realidade para criar novas circunstâncias nas nossas vidas é o maior segredo que este reino prisional procura obscurecer. Nós temos o poder de tirar de nós próprios mais do que aquilo que pensamos. Sabem como? Somos uma espécie apaixonada pelas nossas ilusões que se designa a admitir realidades que só existem dentro de nós. Os cálculos físicos há muito que nos mostram os ecos matemáticos de uma dimensão superior para além da nossa holosfera. Mas esses mesmos modelos seguem-nos para a natureza holosférica da realidade. Como sub-rotinas intelectuais incorporadas num programa interativo complexo, uma nuvem de dados, nós, humanos, não temos o aparelho sensorial necessário para perceber a irrealidade efetiva da nossa existência. É com grande dificuldade para a sensibilidade subjetiva analisar objetivamente o ambiente em que está a suspensa. Nós somos software maleável imerso numa ilusão programada, incapazes de distinguir o real do imaginário. O imaginário torna-se real para nós. O que nós aceitamos como verdadeiro torna-se um com a nossa programação e todos os factos e fenómenos vividos depois tendem a reforçar o que aceitámos como verdadeiro. É muito difícil romper, questionar ou não acreditar algo que antes considerávamos verdadeiro. No caso da religião é devastador. A crença em qualquer religião reforça o domínio da matriz da prisão. A fé em qualquer ciência ou descoberta como absolutas. A confiança nas instituições humanas. O pensamento sobre as disparidades raciais ou diferenças nacionais. Tudo serve para reforçar a credibilidade dos programas holosféricos modificados. Antigamente por uma mente perversa. Mas agora reforçados momento a momento pelos bilhões de pessoas presas nesta matriz persuasiva da realidade. Uma vez que somos programados para acreditar em qualquer fé, toda a informação recebida através da perceção dos sentidos é filtrada através de uma visão do mundo que apoia o modelo religioso. Um facto perturbador da mentalidade religiosa, tendo a considerar as pessoas com sistemas de crenças diferentes, crenças variantes, já não são indivíduos, mas sim partes do seu ambiente, menos reais, pagões, desumanos. Com demasiada frequência religiosos, pacíficos, que se tornaram fanáticos, homicidas, justificar o assassínio como direito sagrado. O feito impressionante de alguém que reconhece a sua própria programação descobre que, ao descer daquilo que antes acreditava ser verdadeiro, afeta agora muitas outras áreas da sua visão do mundo. Os absolutos transformam-se agora em incertezas. A sua crença tinha alterado fundamentalmente a forma como processava a informação e a holosfera modificou o que entra em contato com ele porque só reflete o que é projetado nela. A realidade reforça a crença. Não importa se a programação esteja certa ou errada. É por isso que são tão poucos que são religiosos devotos, se libertam do seu modelo de pensamento. Para os fiéis, duvidar é retorcer. A crença é uma questão moral. Apostesia, heresia, o seu programa tornou-se um, mas resistir-lhe é ameaçar a sua própria vida depois da morte. Descrever da programação religiosa anteriormente aceite é abalar as próprias fundações da psíquia de uma pessoa. Aqui reside um segredo profundo, uma verdade largamente desconhecida e ignorada. Uma propriedade da realidade que pode ser explorada em nosso benefício. Na natureza aquilo que fere também pode curar. As projeções religiosas induzem a realidade a refletir as condições esperadas. A holosfera responde às crenças projetadas por ela. Não são meros pensamentos que são fugazes, mas convicções. As convicções afetam o comportamento, os hábitos, conduta e discurso que formam moldes de probabilidades que ecoam no espaço-tempo para se refletirem como circunstâncias. os pensamentos por si só são insuficientes. Mudar o que é para mudar o que é para o que se quer que seja requer crença. Foi dito que uma crença não é meramente uma ideia que a mente possui, mas uma ideia que possui a mente. Estamos sempre a pensar somos criaturas mentais. Este denominador comum é o que une o religioso aos magos. Ambos têm as suas crenças únicas e ambos veem os resultados de sua fé operando na realidade. A mesma programação de confinamento usada para digerir e controlar a nossa trajetória através da holosfera pode ser utilizada em nosso benefício e com resultados surpreendentes. A aceitação de um sistema de crenças por um indivíduo enquadra a holosfera em circunstâncias conforme às normas esperadas. Mas para cada coisa nova aprendida a aceitação de um novo ponto de vista todos os pontos de referência anteriormente conhecidos mudam para se alinharem com os novos dados. Não só a aceitação de algo altera a realidade de uma pessoa mas a mudança também afeta o indivíduo. Existe uma interface entre o percepcionador e o percepcionado uma troca de informação um elemento de sensibilidade permeia a realidade. Existimos como peão e jogador. Os laços que nos enganam são também a nossa recompensa. Nenhum mundo cheio de vítimas o vencedor é raro. A maioria das pessoas vive as suas vidas numa mentalidade reativa reconhecendo as condições conformando-se com as probabilidades óbvias e experimentando totalmente uma existência de efeitos estimulados por outras causas externas. Na nuvem de probabilidade holosférica somos fantasmas imersos no nevoeiro. A substância das possibilidades tão real como a nuvem que nos contém. Flutuando como um peixe que caiu que saiu subitamente da corrente muda de direção e a água o mundo do peixe desloca-se. Mas as pessoas são condicionadas a seguir a obtecer ditados a conformar-se. poucos tomam consciência do poder das ações humanas para criar condições devido à programação perpétua da holosfera. A nossa realidade cotidiana tem uma forma de perpetuar a sua continuidade rotineira. Quando o anormal não é esperado, o normal continua. O ciclo é poderoso porque a vítima procedura do mundo não observa nenhuma mudança nas circunstâncias atuais. Aceita a realidade tal como ela é e assim continua. Aceitando as condições as condições atuais como elas são, ele recebe essas mesmas condições presentes no seu futuro. Isto é escravidão. Existir não é o mesmo que viver. para se libertar de circunstâncias indesejáveis é preciso imaginar a vida sem elas. Para ter riqueza é preciso ver-se a desfrutar atividades que a requerem. Para ter descrição é preciso imaginar-se a exercê-la. A sorte favorece os audazes porque ser ousado é saber que se tem força para o que é necessário. Os audazes mudam o seu ambiente porque não estão presos às circunstâncias. Para ser ousado é preciso ter visão e esta imagem mental interior é depois projetada no ecrã da holosfera para se tornar realidade refletida como as condições e circunstâncias da vida de cada um. Embora os mansos possam herdar a terra são sempre os audazes que a governam. e ficamos mais uma vez por aqui espero que tenham gostado de mais uma leitura deste fantástico livro do Jason Brashears A mim está a dar um prazer enorme fazer esta leitura não só porque eu gosto de ler em inglês que me dá uma outra perceção e depois quando se traduz para português que também nos dá outra perceção mas parece que há um encaixo maior digamos assim ou talvez um melhor entendimento porque tem que haver aqui um balancear que tenha a mesma intenção daquilo que está escrito no original já sabem break free or die trying é interessante perceber que cada vez mais esta esta frase é importante e pelo menos a mim ela faz super sentido e é também uma forma de nós nos libertarmos das circunstâncias indesejáveis e partir do ponto de partida de que para imaginarmos aquilo que nós queremos então agora projetar para a holosfera há mesmo que break free do padrão anterior de daquilo que até então tínhamos programado a holosfera e a holosfera já estava confortável a dizer bom aqui é mais do mesmo portanto já não tenho de prestar atenção e parece que quem lê este livro vai causar sérios problemas à a holosfera sérios graves mesmo bom deixo-vos então com esta reflexão que acho que para mim foi uma das até agora assim uma das que mais me tocou também que é embora os mansos possam herdar a terra são sempre os audazes que a governam lindo até à próxima e divirtam-se e break free or die trying